Olha, tem até as portas, ó. 48 essa porta aqui. Bem diferente. 31, 12, 18, 28 lá em cima. Olha que linda. Ó, a pia. Essa aqui é bem legal, ó. 89. Essa aqui é linda. 229. Linda essa. 289 essa outra. 89 lá em cima. 139 essa, ó. Vamos ver a torneira. 35 a torneirinha. 169 essa daqui. As torneiras. 22, 79, 129. 99 a dourada. 129 aquela ali. 119. Ó, aqui temos a parte eletrodoméstica. Coifas, ó. 219. 279. Olha aqui, ó. Forno 269. E a pia. 279. Vamos ver esses aqui. 399, 499. 249. Aquele branquinho 399. Acho bonito. 189. 189. 199. 299. Fim de tudo que é preço. Ó, 169 aquilo ali. Entendeu? Tudo que é preço. 1. 109. 109. 109. Não, acho que é 119. 109. Sei lá. Ou é um móvel. Não sei. 449. 1.599. Não sei porque que é tão caro. 189. 129. 399. Olha. 45. 45 com a placa de indução portátil. 45 pontos. Geladeira. 499. 99 coisinhas. 100. 99 esse aqui. Olha. Eu achei esse aqui tão bonitinho, gente. Teria muito esse. Pra eu botar umas águas aqui dentro. Botar na quarta. 249. 319. 549. 549. 799. Olha. Daí vai tendo coisinhas pra cozinha. 1 euro essas coisas aqui, ó. Esses aqui são lindos. 25. 19. 19. 9,99. Lindos. Tem tudo certinho pra tu botar nas gavetas, ó. 7 euros esses. 2,99. 2,99. Olha só. 3,99. 2,99. 2,99. Que bonitinho. 2,99. 2,99. 2,99. 2,99. 3,99. 2,99. Olha. Olha. Tá legal, hein? Mas... Ai, joga a gaveta pra cabeça. Tem uns protetores. 2,50. Vários tipos de protetores, ó. Coisinha. Escorredor de louça. Quanto? 8,00. Ele é bonitinho, ó. Bem bonitinho. Coisinhas, ó. Diferentes. 3,50 esse aqui. Aquele ali, ó. Bonitinho. Aqueles lá também, ó. São bem fofinhos. Bem lindos. 9,99 esse aqui. Acho que era 8, mas tudo bem. Olha as escadinhas lá. 15. Olha esses. 39. Essa aqui. 39. 39. Ou esse aqui. Aquele 49. 59. 159. 119. As escadinhas. 99. Esse aqui é tipo uma ilha. É bem legal. 45. 18. Lá em cima. 25 esse carrinho, ó. 219 esse. 249. Esse aqui tá quanto? Eu não disse. 25. Olha que legal esse coiso aqui, ó. 329. Bonito, ó. Bem bonito. Ilha de cozinha. Ai, uma ilha, ó. Legal. 329. 319. Essa ilha é legal, olha. É assim. Ó. Tem móveis pra restaurante também. Então, eles fazem coisa pra restaurante. E aqui temos a parte das... Oi, a mala, ó. 19. A parte das escrivaninhas. 39. Essa aqui é bem simplesinha. É só essa partezinha, né. 45 o gaveteiro. Aquela ali. 139. Essa daqui. 199. Essa daqui é 20 conto. Muito barato. 20 euros. Vamos ver essa. 139. Olha, e aqui a gente escolhe o tampo. Então, tem desde aqueles ali, ó. 55, 59. 69. 69. 89. 20. 30. Ó. 8. 15. 25. De todas as cores. Tem assim também, ó. 47. Aí tu escolhe aqui, ó. 3 euros os pés. 6,50. 6,50. Escavalete. 15. 35. 35. Vários tipos. Tem uns gaveteirinhos pra... Se tu quiser 12 aqui, né. 60. 45. 55. 45. 55. 99. 69. Ó. Essa daqui vem com uma calaque junto. Ó. Aquela que eu gosto. Ou não. Não. Acho que é uma calaque separada. 80, ó. aqui. Ó. Ó. Essas daqui, ó. 33. 90. Já com os pezinhos, né. Olha essa. 39. Ó. Essa. 209. Nossa. 50. 50. 199. 100. 219. 100. 100 euros. Essa daqui, bonita. 159. Bonita também, ó. 129. Bonita essa, ó. Cadeirinha. 99. 129. 129. Bonita essa, ó. 59. 59. 79. 20. 139. 249. Olha essa mesona, ó. 229. Ali tem umas altas. Vamos ver quanto. 400, quanto. 430. 69. Essa, ó. Essa daqui, 129. Eu gosto dela. Porque tu esconde os fios aqui dentro, ó. Tá vendo? Acho muito legal. Põe o computador aqui e esconde os fios. E ela é bem bonitinha, ó. As gavetolinhas. E tá pronto. 89. Essa daqui. Essa daqui. 199. 279. Essa daqui é bonita. 139. Essa daqui é bonita. Ó. Outras cadeirinhas. 79. 79. Olha essa. 169. Bonita também. 65. Essa daqui. 35. Essa daqui. 35, ó. Que é só esse vredinho aqui. 129. 149. Essa daqui é 99. Essa daqui vale a pena, ó. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ó. 99. Bonitinha e tal. Com gaveta. 35. 35. 35. 69. Aquela ali, ó. Tem essa aqui, ó. 76. Caveteirinho. Bonitinha também. Ó. Daí a gente vai indo. E aí chegam, ó. Na parte das camas. Quartos. Deixa eu ver um bonito pra mostrar pra vocês. 45. 45. Essa estrutura de cama. Muito barato. Essa daqui. 340. Essa daqui. 25. 49. 49. Essa aqui. 149. Aquela ali, ó. Legal. Descredinho mudo. 39. 19. Roupeirinho. 129. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.